Qual que é a linha tênue entre a gente explorar oportunidades e cair na síndrome dos múltiplos canais? Tem isso? Como identificar? Bom, e o que eu gosto de entender dentro dos negócios? Primeiro você tem que entender qual é o momento do teu negócio. Então se você tá num canal, digamos que aí o teu... Vou falar a porta de entrada de todo mundo, que é muito forte, que é Meli como canal. Poderia ser Magalu, outros canais, né? Americanos, etc. Então se você tá lá no Meli, você é um cara que tá vendendo bem. As pessoas estão começando a andar lá, então você já tá vendendo 50, 60, 70, 100. Eu falei com esses dias com o mentorado, eu já tava vendendo 350 mil aqui. E agora ele tava fazendo a expansão pra Amazon também. Só que se eu parar de cuidar e de dar comida pra esse canal, ele cai. Então naturalmente, só performa bem num canal quem consegue ter tempo pra aplicar a estratégia correta naquele canal. Quem consegue ter tempo pra focar a tua energia. Se você já olha e fala assim, cara, peraí. Eu tô lá no Fulfillment do Meli, não tô conseguindo repor Fulfillment, não tô conseguindo cumprir os requisitos de entrega e tudo mais. Eu vou inventar mais um canal? Aí esse não é o momento. Até porque só cadastrar na Amazon não vai te fazer vender. A Amazon é um canal mais chatinho, pra você subir produto, pra você fazer o teu cadastro e tal. Só que em compensação, isso aí também tira os caras que querem trabalho fácil. Porque não é fácil distribuir, né? Então isso aí tudo ajuda e a gente tem menos concorrente lá. Então eu acho que o grande ponto, um canal não vem pra te prejudicar num canal antigo. Senão, na verdade, você tá trocando faturamento. E aqui a gente tá falando de empilhar faturamento. Então esse é o ponto do jogo que a pessoa precisa ter. E aí outro aspecto é, cara, se eu tô tendo esse problema de reposição de estoque, eu consigo melhorar minhas compras, consigo otimizar a minha forma de fazer, e aí eu zero esse problema. Porque quando eu for pra Amazon, eu vou ter que usar o FBA, né? Então a gente pode até falar o que é o FBA, a importância dele, mais pra frente, mas eu vou ter que usar o Fulfillment da Amazon. Porque o Fulfillment da Amazon é que eu me dá o Sego Prime. A gente pode trazer todo esse contexto de benefício, é, do que isso é importante. Então eu acho que é muito mais isso. Não adianta você pôr um canal só pra pôr. Eu já cheguei a vender em 16 simultâneos. Cara, tinha canal que eu nem vendia. Tinha canal que uma venda acontecia a cada três meses. E quando ela acontecia, dava errado, porque ninguém ficava olhando. Pensei num negócio que a cada 90 dias cai um pedido. Você não precisa abrir uma pergunta. É, não faz sentido nenhum, entendeu? Agora, um canal que tá na tua rotina e tudo mais. Quando a gente pega um negócio grande, a gente segrega time. Cara, legal. Então pega lá esse teu cara aqui e faz bem o canal do Magalu, que você vende muito bem. Então deixa ele aqui. Traz um outro cara pra fazer novos canais. E aí a gente põe uma meta, atingiu, coloca outra. A gente pode falar desse squad também. Então acho que é muito mais sentir momento. Um canal não pode vir pra tirar o faturamento do outro. Senão é um cara. A não ser que você esteja fazendo isso de forma intencional. Faz sentido. Mas como a gente tá falando de escala, eu acho que na verdade quem tá vendendo 200, 300 mil no Melio e um milhão no Melio, quer fazer um milhão na Amos, quer fazer um milhão no Magalu. Todo mundo quer fazer pra prazer. Sim. Não, perfeito, perfeito. Então a gente pode definir que é quando a inclusão de um novo canal, o cara não baliza o resultado que você já tem no canal atual. Ou não coloca em risco tudo, porque esse canal é o que paga a conta. Aí eu vou gastar energia num outro e tal. Tchau. 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 Tchau.